Seus pés escorregam no calçado de tão molhados de suor? Você tem medo de levantar os braços e aparecerem as manchas molhadas nas axilas? Este suor excessivo pode ser hiperhidrose e no vídeo de hoje vou falar mais sobre o assunto. Olá, eu sou Juliana Toma, sou médica e dermatologista. Seja muito bem-vindo ao canal da Clínica Doutora Juliana Toma, um centro de dermatologia clínica, cirúrgica, oncológica e cosmiátrica localizado em São Paulo. Você sabia que nosso corpo possui entre 2 a 5 milhões de glândulas de suor? E por que precisamos de todas essas glândulas? O ato de suor ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. Quando a temperatura do nosso corpo aumenta, existem dois mecanismos principais para resfriar o corpo. Através da vasodilatação dos vasos, eles aumentam de calibre e, por consequência, aumentam a perda de calor ou pelo mecanismo de transpiração. Isto é, ao perder vapor pela superfície da pele, perde-se calor concomitantemente. Um adulto saudável chega a perder meio litro de suor por hora, que é composto de 99% de água. A transpiração é uma função involuntária, controlada pelo cérebro, mais especificamente pelo hipotálamo, que o corpo usa para manter a homeostase e regular a temperatura. A hiperhidrose é quando o corpo produz suor em excesso, mesmo em repouso, independente da temperatura fria ou quente. Existem dois principais tipos de hiperhidrose, a hiperhidrose primária e a secundária. A hiperhidrose primária é o tipo mais comum. Ela caracteriza-se por uma sudorese excessiva localizada principalmente na palma das mãos e planta dos pés, com a instalação do quadro na infância, ou nas axilas, com a instalação do quadro na adolescência. Geralmente, o acumentamento é bilateral e simétrico. Normalmente, o estímulo para essa sudorese excessiva se dá por emoção ou estresse intenso. É importante lembrar que as gândulas de suor não estão alteradas. O que ocorre é o impulso nervoso que vem do córtex cerebral. Em geral, o suor intenso ocorre apenas nas horas ativas. E existe uma história familiar em torno de 80% dos casos, sugerindo uma hereditariedade. Ou seja, muito provavelmente algum familiar seu sofre do mesmo problema que você. E você pode ter herdado essa característica. A hiperhidrose secundária pode afetar todo o corpo e, diferente da primária, pode causar suor noturno. Entre as doenças que podem provocar a hiperhidrose secundária estão a acromegalia, hipertireoidismo, menopausa, diabetes e demais distúrbios de controle de glicose, ansiedade, câncer, síndrome carcinoide, abuso de drogas e álcool, doença cardíaca, Parkinson, felcromocitoma, lesão na medula espinhal, AVC e tuberculose. Para o diagnóstico, o médico fará uma série de perguntas para você e ele pode solicitar o teste do amido e iodo para identificar a área específica da hiperhidrose se julgar necessário. Nos testes de amido e iodo, é aplicada uma solução de iodo na região, seguida da aspersão de amido sobre ela. A combinação do amido e iodo com o suor tem como produto uma cor azulada escura. O tratamento para a hiperhidrose inclui diversas técnicas e terapias. Entre elas, o uso de antitranspirantes com cloreto de anilmínio ou alumínio hexahidratado é indicado em casos de hiperhidrose axilar, com o objetivo de obstruir parcialmente as glândulas sudoríparas. Essas soluções devem ser aplicadas sobre superfície seca e à noite. Medicamentos de uso oral podem proporcionar alívio para a hiperhidrose generalizada, reduzindo a secreção. São elas o glicopirrolato e a oxibutinina. Infelizmente, para controle da sudorese, muitas vezes são necessárias altas doses desses medicamentos, com efeitos colaterais frequentemente não tolerados. Os efeitos colaterais mais frequentes são boca seca, retenção de urina, uma certa confusão mental. Uma outra alternativa é a toxina otulínica, que foi aprovada pelo FDA para tratamento de hiperhidrose. Ela atua prevenindo a liberação de neurotransmissores que estimulam a sudorese. A utilização de laser visa reduzir o tamanho da glândula e, como consequência, a sudorese. E, para os casos mais graves, é indicado o procedimento cirúrgico, denominado simpatectomia. Consiste em um corte ou pensamento do nervo que transmite o estímulo à glândula. É especialmente indicada para sudorese nos membros superiores e inferiores, uma vez que é mais simples acessar estes nervos. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe com seus amigos e familiares. Também não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de acionar o sininho para ser alertado sempre que disponibilizaram os novos conteúdos. Hoje eu fico por aqui e até mais!